Muita gente sente saudades de carros que saíram de linha aqui no Brasil. Tem modelos icônicos que sumiram e muita gente reclamou disso. E é por causa disso que hoje vamos ver 7 carros que nunca deveriam ter sumido. Sejam bem-vindos ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Vamos começar com o Chevrolet Astra. O Astra com certeza é um dos carros mais queridos do Brasil. Quando ele chegou aqui, ficou pouco tempo com a mesma geração, que veio como hatch e perua, mas logo foi renovado. E foi nessa geração que fez o maior sucesso e deixa saudades até hoje. Frutos da subsidiária europeia da Chevrolet na época, a Opel, o querido Astra renovado chegou por aqui no final dos anos 90. E ficou em linha até mais ou menos 2012, quando infelizmente foi descontinuado. Mas antes disso, ele recebeu uma nova geração na Europa e veio para cá como o novo Vectra, mesmo com modificações que aproveitaram o Astra nacional com o novo Astra da Europa. Depois o Vectra saiu de linha e a Chevrolet tirou todos os carros de origem Opel de linha aqui no Brasil, indicando uma queda notável no padrão de qualidade da boa e velha GM, que apesar de ainda ter carros confiáveis, nem se compara com seus tempos de ouro. E o Astra foi fruto disso, mas lá fora ele ainda continua vivendo. Está bonito, atualizado, tecnológico e com uma identidade que sempre teve. E assim o Astra nunca mais voltou aqui para o Brasil. E é um carro que lamentavelmente sumiu mesmo sem merecer. Afinal, o Astra deveria voltar ou não para o Brasil? Conta para a gente aí nos comentários. Mas e você, está pensando em comprar um carro usado semi novo e está inseguro? Recomendo, sem dúvidas, fazer uma consulta veicular. E o canal aqui tem parceria com a empresa Olho no Carro, que é de consulta veicular. Lá com a placa do carro você consegue puxar tudo sobre o carro para você comprar o carro sem dores de cabeça. E aqui fizemos o cupom de desconto para você de 15%. Basta você acessar o site deles, o link está fixo no primeiro comentário aqui do vídeo. Toyota Fielder. A belíssima perua derivada do Corolla chegou por aqui em 2004, oferecendo um ótimo carro médio para o mercado nacional. Características como conforto, resistência e espaço fizeram a perua ser uma ótima opção. Mas que infelizmente teve uma carreira muito curta por aqui, saindo de em linha em 2008 e deixando fãs das Station Wagons, assim como eu, muito tristes. Todo mundo sabe que a linha Corolla dispensa comentários. E apesar das brincadeiras de carro de velho coisa e tal, o modelo com certeza robusto, conta com a simplicidade e confiabilidade mecânica para ninguém botar defeito. E isso também era características da Fielder, a sua perua. Visualmente falando, se tratava de um carro mais conservador, com linhas sobras e simples. E como toda perua pretende ser, a sua carroceria alongada dá um charme visual. Mas lá na gringa ainda sobrevive firme e forte. E com o nome de Corolla Touring. Olha só como está esse carro, hein? Meu Deus, está muito lindo, hein? E sem brincadeira, viu? Mesmo que seja um segmento morto aqui no Brasil, muita gente iria querer esse carro de volta. E você, gostaria? Eu com certeza sim. Fiat Palio. Com linhas mais arredondadas e um pouco mais de capricho a bordo do que o Uno Mille, o Palio chegou em 1996 e fez muito sucesso. E mesmo fora de linha, até hoje tem boa procura no mercado de usados. No começo dos anos 2000, ganhou a sua primeira repaginada no visual, mantendo sua estrutura e interior. Ainda se manteve muito bem nas vendas e ficou alinhado com o novo design da marca. Depois sofreu mais uma atualização, se tornando a versão de Palio mais bonita na minha opinião, mesmo mantendo a mesma carroceria, porém, com seu interior renovado. O carro foi muito bem nas vendas e continuou o seu sucesso. E quando saiu a sua quarta versão, a Fiat manteve a versão anterior como de entrada, mas com o interior do segundo modelo, sendo mais simples para se manter competitivo. E assim, a quarta versão do Palio teve mudanças consideráveis, mas você conseguia ver que ainda era o mesmo carro debaixo daquela roupa nova. Mas o Palio precisava mudar, até que no final de 2011, chegou a sua nova geração, que tinha inclusive o porte similar ao do Gol geração 5. E apesar de ser um carro totalmente novo, essa última geração não teve o mesmo sucesso dos modelos anteriores. Inclusive, a terceira versão se manteve como de entrada e vendia mais do que a nova. Mas lá por 2017 e 2018, a Fiat anunciou oficialmente o sumiço do Palio, que foi substituído pelo Argo. Mas muita gente ainda queria o Palio aqui no Brasil. E você também gostaria? Chevrolet Corsa. O lendário Corsinha chegou por aqui em 94, inaugurando mais capricho para um segmento de entrada, que tinha como rivais principalmente o Gol e Mille. O Corsa veio com visual arredondado, confortável e com acabamento diferenciado. Chegou de vez para ficar, e até hoje é adorado por muita gente. No começo da década de 2000, recebeu uma nova e última geração por aqui, sendo um bom carro, mas sem superar o carisma que as versões mais antigas tiveram. Infelizmente, acabou saindo de linha para dar lugar a novos carros da marca, que não trouxe para cá mais produtos Opel. E com isso, foi notável que muita gente ficou chateada e sente saudades. Afinal, se trata de um carro robusto, simples e fácil de manter. Sendo o Corsa, em qualquer modelo, um carro que é ideal para muita gente. Por isso mesmo que o carro nunca deveria ter sumido por aqui, e sim ficar atualizado assim como o Opel Corsa Europeu. Mas poderia voltar, né? Olha como está bonitão esse carro lá na gringa. Seria um sonho ou não? O que você acharia do novo Corsa por aqui no Brasil? Volkswagen Paraty A clássica perua derivada do Gol deixou saudades e sumiu para sempre por aqui. Símbolo de um segmento praticamente em extinção, a saudosa Paraty nasceu nos anos 80, e acompanhou o Gol até a sua versão conhecida como G4. O seu auge, na minha opinião, foi na geração 3. Rapaz, que carrinho bacana. Era o meu sonho de garoto. Afinal, era um carro simples, espaçoso e barato de manter, mas infelizmente, muito visado por ladrões de desmanches. Sendo assim, a Paraty também fez parte de muitas famílias no Brasil, e deixou saudades quando foi embora. A nova geração do Gol chegou em 2008, mas a Paraty se manteve até o final de 2012, ainda na geração anterior, a geração 4. Essa versão é mais simplificada que a G3, porque acompanhou a simplificação do seu irmão menor, o Gol. A sua motorização ao longo dos anos, teve motores 1.6, 1.8, 2.0, 1.0, 16 válvulas aspirado e também turbo. E apesar de um boato muito forte que a Paraty iria voltar anos atrás, isso não passou mesmo de conversa, uma pena. A Paraty acabou tendo projeções de alguns designers aqui no Brasil, e ficaria realmente bonita baseada nos últimos modelos de Gol, né? Mas é uma pena mesmo, porque a Paraty acabou sumindo para sempre, e seria com certeza muito bem-vinda se voltasse. Save the Wagons. Ford Escort. O clássico carro que foi ícone de carrão aqui no Brasil, também teve seu lugar aqui nessa lista. Símbolo de status nos anos 80, o Escort tinha bom requinte, visual atraente e conforto a bordo. O carro criou suas raízes, e é lembrado até hoje. O Escort é detentor, inclusive, de uma das mais clássicas versões de carros nacionais, a conhecida e nostálgica XR3, que era, inclusive, um bom carro de playboy das antigas. Mas o Belo Hatch recebeu uma nova geração, que veio como modelo 1993, crescendo e ficando mais moderno e interessante. Inclusive, também trouxe a icônica versão XR3 renovada. Mas, em 96 para 97, veio uma atualização, mudando, inclusive, a sua parte mecânica, com um novo motor. Sendo assim, o Escort se manteve por aqui, com versões hatch, sedã e perua, saindo de linha em 2004, e deixando saudades em muita gente. Mas lá na gringa, o Escort ainda vive firme e forte, renovado e mais moderno. Mas, do jeito que as coisas estão aqui na América para Ford, o Escort possivelmente jamais voltaria. E, com certeza, é um carro que nunca deveria ter sumido. Você concorda ou não disso? E, para finalizar a nossa lista, temos aí o Renault Megane Grand Tour. Derivada do sedã Megane, a Bella Wagon chegou em 2006, com duas motorizações, com opções de motor 1.6 e 2.0, aliados a câmbio manual ou automático. Confortável, espaçosa, bem acabada, e gostosa de dirigir. Todas as suas versões eram basicamente bem equipadas, e satisfazem todos os quesitos de conforto e conveniência. Era, com certeza, um belo carro, apesar de muita gente ignorar justamente por ser um carro francês. Mas eu recomendo totalmente versões com câmbio manual. E, hoje em dia, é bem tranquilo de pegar e manter. Mas a bela barca francesa acabou sumindo por aqui, lá pelo ano de 2013, e deixou saudades. Mas, lá fora, essa bela Station Wagon ainda sobrevive. Porque, na Europa, ela é conhecida como Megane State, ou Megane Sport Tourer, uma belíssima perua que muita gente sonharia em ter na sua garagem. Que delícia, cara! Linda, espaçosa, moderna, super bem acabada e tecnológica. A Megane perua ainda encanta os olhos do povo lá da Europa. Mas, por aqui, parece que a maioria esqueceu esse tipo de carro. Mas, eu e muita gente adoraria que ela voltasse, viu? Seria um verdadeiro sonho. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Agora, conta para a gente aí embaixo, mais carros que nunca deveriam ter sumido do Brasil. Eu sei que tem muitos, hein? E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e siga o canal no Instagram, para a gente poder trocar uma ideia por lá também. Deixe o seu like, caso tenha gostado. E se você gosta do canal e não é inscrito, tá esperando o quê? É de graça e não dói. Clica também no sininho para receber notificações e ficar ligado aqui no canal. E caso você goste de videogames antigos, conheça o meu canal de games retrô aqui no YouTube. Mas, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!